Fila à porta do Salão Paroquial de São João das Lampas. No átrio, pessoas assinam a folha de candidatura à presidência do Dr. Paulo Moraes. Lá dentro, terminou a conferência sobre a corrupção. Durante os próximos dias, a Saoia TV irá colocar online vários vídeos com passagens desta conferência do Dr. Paulo Moraes, candidato a Presidente da República. A Justiça tem que atuar nesta matéria, mas tem que atuar muito rapidamente ao nível do confisco dos bens que nos têm sido tirados pela via da corrupção. Os 7 mil milhões do BPN, mais o BERS, etc, etc, têm que ser tiradas às pessoas. Não sei se viram nas notícias de ontem e de hoje que o Dr. Ricardo Salgado foi em prisão para casa. E a pergunta que eu me coloco é, então ele ainda tem casas em Portugal? Essa é que é a questão. Esta é que é a questão. Que vergonha é esta em que ele sai do tribunal e vai para a sua casa, que é seguramente mais confortável que a de qualquer um de nós, e está ali tranquilamente em casa. Mas o que é grave é ele ainda ter uma casa. Porque assim, nos Estados Unidos, o Madoff, de que se recordam, foi julgado em 4 meses e condenavam a prisão perpétua, no fundo, na prática, e não tem casa nenhuma. E é isso que nós precisamos. É recuperar rapidamente os bens que nos têm sido retirados pela via da corrupção. No caso do BPN é fácil. Os 7 mil milhões de euros, e vou explicar porque, se me deram em 2 minutos. Dos 7 mil milhões de euros, 2 mil milhões é especulação imobiliária, portanto, terrenos que dão garantias em préstimos muito superiores. Portanto, sendo assim, as garantias são menores, é difícil recuperar o capital. Ou seja, dos 7 mil milhões, 2 mil milhões são de difícil recuperação. Os restantes, é ir à conta dos cavalheiros que eram donos da SLN, da Sociedade de Lusano de Negócios, em 2008, as contas que eles têm cá em Portugal, o património imobiliário que tem em Portugal, as ações do sucedano da SLN, que hoje se chama Galileia, e as contas que eles têm no Luxemburgo, que têm muito mais dinheiro que isto. É lá buscar o dinheiro. Que é assim que fazem todos os países da Europa. É assim, isto não se faz, tipo, a telefonar manda o dinheiro, não é assim. Há mecanismos jurídicos internacionais para resolver estes problemas. É preciso o quê? Que haja vontade política e que a Justiça tenha meios para o fazer. E, como sabem aqueles que estão ligados à Justiça, hoje um procurador em Portugal não tem praticamente orçamento para coisa nenhuma. Se quiser ir à Suíça, consultar os procuradores suíços para ver contas em bancos suíços, tem quase que pedir autorização ao Primeiro-Ministro, que obviamente não dá porque nunca é que se investigue, nem este nem os anteriores. Se inscreva no canal.